Eu sou o Eduardo Escola e te faço companhia nas próximas horas pra te deixar bem informado ao vivo aqui na madrugada do SBT. Só pra você aí de casa ter uma ideia, um zíper de mala como esse pode mandar o avião direto pra manutenção se for sugado pela turbina. Cenas de violência no trânsito infelizmente se tornaram comuns, principalmente depois que todo mundo resolveu usar o celular pra gravar qualquer discussão. Mas o que você vai ver a partir de agora vai além do simples registro de um bate-boca. Então hoje é aquele dia, cheguei pro meu voo, tudo certo, sem check-in, porque a aviação executiva é pra ganhar tempo, tempo bom inclusive. Mas aí eu te pergunto, o que será que me espera aqui dentro? Sabe quem é o melhor apresentador de TV do sul do Brasil? Tá aqui na tela. Eduardo Escola, parabéns pra você, o nosso companheiro de trabalho. Pra saber como ajudar essas famílias, você pode ligar para o telefone 156 da Prefeitura de Curitiba. Os fornos aqui são fundamentais no processo de produção do vidro. O calor é impressionante. Ali dentro, as peças ficam pelo menos 24 horas. Hoje foi a madrugada mais fria do ano no Paraná. Teve cidade perto de zero grau, é o que a gente vê agora.